Boa, boa pessoal, boa tarde, boa noite a todos. Hoje é dia de debate do Não Importo o Que Digam e esse tema em específico eu não pretendo levar pra lá, mas eu queria trocar uma ideia com vocês aqui. Eu vi uma série de páginas postando o vídeo do Tiago, do Tiago Leifert, e eu gostaria que vocês pudessem assistir o vídeo do Rica Perrone, porque eu acho que elementos ali acrescem pro debate, tá? Vocês viram o vídeo que eu soltei hoje e agora eu vou falar pra vocês, eu não vou vir aqui colocar o vídeo do Tiago Leifert, a forma como ele noticiou e a forma como ele pediu desculpa. Eu só acho que esse vídeo aqui a gente precisa falar da imprensa, da mídia tradicional e até essa mídia tradicional que veio pra dentro dos veículos alternativos, que são Roxinha, YouTube principalmente, Insta, Twitter e tudo mais. Hoje quase todo global ou quase todo cara que trabalha na Record ou na Band tem um canal de comunicação aqui. Por exemplo, um dado estatístico interessante, tá? E agradecer todos vocês e até nesse agradecimento agradecer o Ricardo também, que ele me mandou uma camisa do Pogba, se liga, que foda. Obrigado, Ricardo, pelo apoio aqui com o canal, tá? Obrigado pelo presente. Ela é autografada pelo elenco de 2015, que jogou contra o Barcelona aqui, ó. Final em Berlim 2015. Obrigado, vai ficar num quadro, tá? E rapaziada, no novo estúdio, pô, não precisa ser uma camisa como essa, né? Que acho que nem todo mundo tem aí um privilégio de ter uma camisa, ó que lindo, o patch também, cara. Mas assim, esses presentes que eu recebo eu deixo no estúdio, que eu tenho muita coisa que o seguidor me mandou. Quem quiser enviar, é só entrar em contato comigo e muito obrigado novamente, Ricardo. Agora falando do Thiago Leifert, eu acho o Thiago Leifert um bom cara, velho. Eu acho ele um bom cara. Eu fiquei bem, assim, assustado com a forma como ele pediu desculpa. Dá pra ver que ele tava assustado. Posso também tá fazendo uma leitura errada, mas me parecia assustado. E a mídia, ela ainda tem o direito de errar. Eu sei que existem apurações e tudo mais. Mas hoje, eu vi até programas querendo assim, aqui você tem a informação correta. Olha só, tivemos duas brigas. Uma briga... Cara, e outra coisa, eu subi o vídeo e teve um flamenguista que falou assim. Todo flamenguista é assim, pessoal? Não, tá? Já deixa claro, porque a gente tem que ter muito cuidado na hora de ficar generalizando as coisas. Ah, mas isso daí começou com a torcida de... Cara, até num momento assim vocês querem rivalizar? Que ridículo, cara. Cara, vamos juntar um pouquinho o flamenguista, palmeirense, corintiano. Vamos um pouquinho, sabe, entender que a gente é irmão esperante a Deus. Não é muito o que eu gosto de trazer aqui pelo canal, mas cara, já deu esse negócio de violência. Vamos baixar um pouquinho os ânimos, cara. Vocês querem ser campeões? A gente também. Mas foi uma vida perdida, cara. E eu fiquei com pena do Thiago Leifert. Essa é a realidade, porque eu não acho que ele foi maldoso, não. Eu acho que existe erro mesmo. Eu mesmo, na hora que eu recebi ontem, eu pensei que era uma doação de sangue pra uma causa, sei lá. Eu não tava sabendo. Sabe, a gente tá aqui no Ao Vivo, a coisa tá acontecendo no pré-jogo. Eu não tenho repórter, por exemplo. Eu posso cometer um erro também, um deslize aqui um dia? E ser tratado? Agora não, tudo é fake news. Tudo, tudo... Não, cara. Às vezes tem o erro também. Tem o erro. E que seja, que seja, que fosse, que não é, no meu ponto de vista, não era uma fake news. Foi um erro de informação mesmo. Que fosse, serve pra debater. Serve pra gente entender que isso não pode continuar acontecendo. A gente precisa cobrar uma pena severa pra esse cara. Independente se ele é flamenguista, palmeirense, o que quer que seja. Eu nem sei quem é o cara que fez isso. Eu não sei quem é. Eu não sei quem foi esse animal que saiu da sua casa motivado a fazer isso nos arredores de um estádio de futebol. Chega, velho. Chega. Então, o que eu quero trazer pra cá, o que eu venho percebendo nas minhas lives, é um excesso mesmo. A gente tá falando de futebol, falando de Palmeiras e Flamengo e começa os ataques pessoais. Mas começa a live inteira com ataque pessoal. E a gente tá aqui, pô. A gente, queira ou não queira, tem uma remuneração com isso daqui. E a gente tem que engolir e seguir em frente, engolir e seguir em frente. Mas tá demais, velho. Vamos dar uma baixadinha. Por que que eu trouxe a minha live de ontem falando do Fernando Gil? Que é um amigo, é um irmão pra mim. Não cheguei a conversar com o Fernando Gil pessoalmente, mas várias vezes eu me senti aproximado com as lives dele. O problema é que ele também teve com a perda da mãe. Eu tive a perda da minha mãe. Nós somos irmãos perante a sociedade, perante quem não quer acreditar em religião. Nós somos iguais, entendeu? Muda cor, muda status social. Mas nós somos iguais, nós vamos pro mesmo lugar no final das contas. Você, se você for rico, você não vai escapar do final. Eu também não vou escapar sendo mais pobre. A gente é igual, velho. E a gente tá perdendo a parada por uma mídia também que potencializa isso diariamente. O Flamengo é melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras é mais bonito que o Flamengo. O Flamengo é um sem teto, sem estádio. Eu brinco. Mas a gente tem que brincar dentro de um limite, entendeu? Os caras tão rivalizando, querendo criar essa carnificina a todo momento, cara. É só vocês olharem as publicações. Eles não perdem. Já começou as brigas. Briga no Allianz. Torcedores chamando de sistema. Uma coisa, tipo, criando, querendo criar o que a gente vê na política. Nós contra eles é só dentro de campo, gente. É só dentro de campo. Eu trocaria ideia numa boa com o Flamenguista, com o Corintiano, com o São Paulino. Jogaria bola, videogame. Faria situações normais da nossa vida. Pra onde a gente tá caminhando, velho? E atacando pessoas até que, às vezes, nem merecem esse ataque. Então ainda existe o erro. Tudo tem que virar um confronto. De repente, uma opinião contrária. Uma notícia dada e errada. As pessoas tão achando que tudo, hoje, leva pra uma maldade. Pra uma coisa maior. Pra um plano maior. Não, às vezes é a infelicidade. É o erro também. Na hora de noticiar. Acontece. E até quando a questão é opinião também. Às vezes o cara acredita numa verdade. Ele vai naquela verdade até o final. Mas não precisa gerar uma guerra em cima disso, no meu ponto de vista. Agora, a gente precisa... O cara que cometeu isso, a mídia, a mídia alternativa, os veículos de comunicação, os grandes jornalistas desse país, precisam ir até o final com esse caso. E a gente só pode ficar sossegado quando a justiça for feita. Igual o avô da menina falou. Ele não quer ódio, ele não quer terror. Ele quer justiça. E nós queremos também. Então a gente não pode ficar se perdendo. Aqui, um noticiou de um jeito. Não, vamos pro propósito. Qual que é o propósito? É acabar com isso pra que você possa ir com a sua esposa no estádio e desfrutar de uma cerveja lá fora. Pra que você possa ir com a sua namorada. Pra que você possa ir com os seus filhos. A gente precisa debater isso até o final. E os clubes têm que ser parte disso. O Estado tem que ser parte disso. E a gente precisa saber com quem cobrar. Agora vai ficar cobrando jornalista porque noticiou errado. Ficar gerando toda uma parada em volta. Onde se tem um propósito. O propósito é cobrarmos quem fez. Pegou? A polícia pegou? Então tem que pegar esse cara. E tem que ser pena dentro da lei. E inclusive discutirmos se a lei é o suficiente no Brasil. Porque se a Inglaterra deu jeito numa situação até pior. Aqui também tem que se dar jeito. Como eu falei no meu último vídeo. Não tem prisão? Cria. Porque tem imposto sendo pago pelo brasileiro. Cria em rodovias. Cria em estradas, prisões. Mas que aí quando um cara desse. Por isso que eu concordo com o Rica Perroni. Ele for preso. E ficar mofando dentro da cadeia. O segundo vai pensar duas vezes. O terceiro vai pensar duas vezes. E a gente começa a criar limites mais interessantes. Perante esse problema. No meu ponto de vista. Quer dizer isso? Que a verdade? Não. É o que eu imagino. Que se acontecesse com alguém da minha família. Eu queria justiça. Não pode passar impune. E a gente não pode também ter um desvio de foco. No meu ver, tá rapaziada? Nesse vídeo sim eu peço seu apoio. Pra compartilhamento. Pra comentar aqui embaixo. Pra deixar sua opinião. Um abraço a todos. E nos vemos em live. Mais tarde.